Tava feio. Tava feio. E o vizinho tava olhando... É aquela grande pra caralho ali também. O vizinho tava olhando e falando mal. Vamos falar sobre essa piscina. Cara, essa piscina, bicho. Eu acho que eu vou virar piscineiro. Porque tu não imaginava que fosse render o que rendeu? Tu viu esse vídeo de agora? Tu não deve ter visto, que não dá mais tempo pra acompanhar o negócio. Mas, cara... Tá, eu fiz um vídeo lá da... A primeira vez da piscina. Daí foi... Tipo, passou de 5 milhões, assim. Foi um negócio absurdo. Foi o vídeo mais viral que eu postei. No Facebook. E aí, beleza. Tipo, passou um tempo. Mas todo mundo começou a me marcar em tudo de piscina. Tudo, tudo. Ah, tomando banho de piscina e marcar. Meu, achei muito legal. Muito da hora. E aí... Passou esse tempo. Tipo, a piscina... Cara, eu não sei cuidar de uma piscina. Deixo aqui o registro que eu me arrependi muito. Não, cuida da tua cara. Não. Tá barbado. Exatamente. Não tem como, cara. É uma piscina de plástico? É. Mas tem que ter o cuidado de uma piscina de fibra. Igual. Não tem... Tem que tratar a água. Você já teve peixe beta num aquariozinho? Não, eu tive uma tartaruga. Quanto tempo ela durou? Mas ela durou bastante, né? Não, ela durou... Não, mas é que eu dei pro meu pai porque não... Não dava muito pra... É muito difícil limpar. Então tem esse histórico. E, cara, a tartaruga tem só um parêntese que a tartaruga, ela te julga muito. Eu cheguei a essa conclusão. A tartaruga te julga muito. Por quê? Cara, é um animal muito... Tipo, se tu olhar pra... No olho da tartaruga, tu sente que ela tá te julgando. Ela olha na janela da tua alma. Isso. Aí eu... Uma vez eu fui fazer um negócio, né? Fui fazer um negócio com a galega na sala. Isso é real. Mas, tipo, um negócio... Um negocinho. E aí, beleza. A gente tava se divertindo. E aí a minha sala do lado da cozinha. E quando eu saí, a primeira... O primeiro ser vivo que olhou no meu olho foi a tartaruga. E eu senti que ela tava me julgando muito, assim. Ela ficou com a cabeça, assim, entrando assim. Não, o olhar dela de... Tipo, pra quê, cara? Tu sabe que eu tô aqui? Eu não tava vendo, mas eu tô ouvindo, sabe? O negócio... Aí... O cachorro é diferente. O cachorro pode estar do teu lado. Capaz dele até tentar interagir com o tico. Nossa. E aí é perigoso. Mas a tartaruga, cara... Ela tava olhando pra mim, assim... Meu, muito como mãe, tá ligado? O negócio, assim... Vó. Que ela tem uma cara de vó, assim. Então, olha... Uma idade de vó. Meu Deus. Daí eu dei ela pro meu pai. Foi mais por causa disso, cara. Mas da piscina, cara. Aí eu tava... Aí deu esse viral, assim. E a galera começou a marcar, não sei o quê. E agora, tipo... Com essa chuva, ela ficou destampada, a piscina. E ficou verde a água. E eu comecei... E eu fui... Mas tu sabia que tinha que tampar? Sabia. Mas é que... Não, mas deu um vendaval que tirou a lona e foi pro... Pro chapéu. E aí... Ficou verde. Eu tentei tratar, tal. Trouxe... Fui atrás de produto, tudo. Mas é muito difícil. E eu comprei o produto errado. E aí não tem... E tu foi atrás de ajuda? Eu fui atrás de ajuda. Eu tentei deixar a água como ela tava a primeira vez. Pra não gastar de novo. Porque eu gastei muita energia. Eu tava muito feliz que eu tenho poço em casa. Aí todo mundo falando... Nossa, tu vai gastar muita água pra... Meu, tua conta de... Eu tenho poço. Toma, seu soltário. Me respeita. E aí... O poço é ligado na energia elétrica. Aí ficou sete horas a bomba do poço. Meu, veio 400 conto de energia, assim. Um negócio que vinha 150. Talvez eu devia ter usado a água mesmo. Tá, mas assim... Não, mas só pra... Daí tá, ficou ali... Ficou verde, tava... Tentei tratar. Não deu. Daí eu pensei... Ah, eu vou fazer um vídeo registrando o momento. Porque eu vou desvaziar, cara. Não dá mais. Porque a Marina tava muito, muito pé da vida já. Porque tava feio. Tava feio. E o vizinho tava olhando... É aquela grande pra caralho ali também. O vizinho tava olhando e falando mal. Filha da puta. Não. Eu fiquei muito puto. Eu tava viajando... O muro é alto. Eu tava viajando. Ela me mandou um áudio. Tu acredita que o vizinho tá falando que a água da piscina tava verde? Meu Deus, cara. Onde é que ele viu isso? No teu Instagram, imbecil? Não. O cara nem vê. Nem tem, né? Nem tem visão da casa. A demora não. E aí eu pensei... Não, eu vou desvaziar isso aí, cara. Eu vou desvaziar. Porque agora... Mas eu tinha tentado. Uma semana antes eu tentei jogar o produto. Mas eu comprei. Fiz tudo errado. Fiz tudo errado. E aí eu registrei esse momento de esvaziar a piscina e tal. E tipo, já tá quase com 6 milhões, cara. De micróbios. Não. De visualização. Não, isso aí devia ter mais. Cara, eu só vou fazer vídeo de piscina agora. Meu Deus. Tomando banho em piscina em inverno. Mas tu lembra o dia... Porque assim, tu faz um monte de vídeo em diversos momentos do dia que tu acha que vai render. O da piscina tu imaginou que daria alguma coisa. Mas nem perto disso. E esse desvaziando eu nem ia gravar. A Marina que falou, ó. Pega e grava ali, ó. Porque ela começou a esvaziar e tal. Daí eu pensei, ah, vou fazer então. Ela me lembrou. Daí eu piso ali rapidinho. Cara, tá muito grande esse negócio. Mas é que é muita identificação, cara. Eu cheguei à conclusão que muita gente compra piscina assim. E se incomoda, tá ligado? Muita gente, muita gente. Porque não... Cara, é muito difícil cuidar. É muito difícil. Piscina é... Até mesmo quem não compra. Não precisa ser a piscina daquele modelo ali de plástico. Piscina de... Piscina mesmo das casas? Sim. Não, tudo dá trabalho. E aí eu... Mas o que eu vi também é que o pessoal se identificou e começou a me xingar que eu fiz errado. Que a galera gosta de falar assim. Tu é burro, hein? Não era esse produto. Acho que é brother, tá ligado? Era... Não. A galera me lixando assim. Meu Deus, para de jogar. Como se eu desse tempo, né? Eu já tinha postado o vídeo. Faz uma semana que eu postei o vídeo. Aí a pessoa começa assim. Não precisa jogar água fora. Já foi, já. Tá escorrendo no vídeo. Tu acha que vai dar tempo? Porra, não é? Trinta e sete mil litros. Não. E aí a galera fica dando dica assim, né? De como cuidar. Mas agora já foi. Já aguardei, já. É, eu ia te perguntar onde é que tu foi procurar ajuda. Porque eu acredito que na internet a galera que te segue deve ter uns... Não, é. Uma galera que manja pra caralho de piscina. Pra tratar, eu procurei vídeo no YouTube. Porque eu pensei assim, eu vou procurar o vídeo, né? A água tá verde. Daí eu vou fazer um vídeo com água verde. E depois eu vou postar um vídeo com água cristalina. Que aí eu vou arregaçar no YouTube. Mas só o cara do YouTube conseguiu. Eu não. E aí não deu certo. Pô, mas que vídeo bosta que tu foi assistir, então? Cara, eu fiz cagada. Não, e aí, pra completar essa semana, eu recebi mensagem dos caras do produto que eu falei mal na piscina. Falando assim... Pô, vamos fazer um vídeo, né? Tipo assim, pra gente falar que o produto funciona. Porque eu acho que tu usou de forma... Tipo, os caras querendo me chamar de burro muito, falou mal. De uma forma educada. De uma forma extremamente educada. Meu, eles mandaram tipo assim... Pô, vamos fazer um vídeo, a gente faz uma parceria. Porque o produto é bom. Eu falei assim... Cara, se tu ler os comentários, tu vai ver que eu fui burro. Não é o teu produto, sabe? Mas estamos aqui... Tá, mas ok. Deu pra entender que... Não, foi eu, cara. Fui eu, não foi produto nada. Porque tem a bomba também. Tem um monte de coisa. Eu comprei a piscina. Eu queria tomar um banho. Eu tomei três. Tomei três. É o que investimento é bosta. Mas... Não, na verdade, não. Essa seria o segundo ponto. Sim. Esse custo fez parte pelo rendimento que te deu de fazer esse... Deu um alcance que eu não imaginava. Mas esse negócio é interessante, sim. Porque eu nunca sei qual vídeo vai dar certo. Não tem... Vou postar um vídeo em piscina. Eu postei muito na bobeirinha, assim. Ah, vou postar pra ver o que dá, tá ligado? Mas a galera comprou a ideia e aí rendeu muito. Por isso, cara, que eu caí nessa de, tipo assim, tudo eu vou postar. Que eu acho, assim, que... Porque antes eu ficava muito nessa, né? Isso aqui eu acho que não vai... E às vezes o que tu acha que não vai dar certo, a galera aceita e compartilha e dá viral, sabe? Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí